Ronaldo Ramos Caiado Filho tinha 40 anos. Ele era filho de Ronaldo Caiado com a primeira esposa, Thelma Gomes. O corpo de Caiado Filho foi encontrado na fazenda do pai em Nova Crixás, a 380 quilômetros de Goiânia. Ele morreu no dia do aniversário da irmã. Nas redes sociais, o governador chegou a publicar uma mensagem em homenagem à filha Maria Caiado pelo aniversário. O governador e a primeira-dama, Gracinha Caiado, participavam do encerramento da festa de Trindade quando receberam a notícia. Eles saíram acompanhados por seguranças. Quase uma hora depois, a assessoria de imprensa do governo divulgou uma nota confirmando a morte. A família não divulgou o motivo da morte de Caiado Filho. Ele era o único filho homem do governador que também tem três filhas. Ele trabalhava como administrador e não era casado. O diretor executivo da Record Goiás, Josiel Ferreira, esteve no velório representando a emissora. O governo federal divulgou uma nota desejando força e fé ao governador Ronaldo Caiado e família. Pelas redes sociais, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, também se solidarizou com o governador. O sentimento é de perda. Perder um familiar é parte da nossa vida. E tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado precisa agora do nosso apoio, estarmos juntos. Independente do credo redioso, independente de política, independente de qualquer coisa, temos que estar perto para poder apoiá-lo nesse momento importante para ele e ao mesmo tempo difícil. A Câmara Municipal de Goiânia divulgou nota de pesar e decretou luto de três dias. O presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, também prestou homenagens. O líder da Igreja Universal em Goiás, Bispo Álvaro, também prestou condolências à família de Ronaldo Caiado. No momento desse, temos que nos apegar a Deus, porque ele é o consolador, ele é o que dá força, é o que faz com que o que seja insuportável se torne suportável. E estamos orando por ele, pela família, por todos e todos que estão passando por lutas, por dores como essa de perder um ente querido, perder um filho. Eu já ouvi dizer que essa é a maior dor que um pai pode sentir, uma pessoa pode sentir, mas esse é o momento que nós nos apegamos a Deus e ele faz o que ninguém é capaz de fazer. O governador Ronaldo Caiado postou esta foto nas redes sociais. No texto, disse que a dor nesse momento só não é maior que o amor que tem pelo filho. E disse que Deus o acolha na sua glória infinita. Obrigado. Obrigado.